O problema, sabe, é que eu fico preocupado com o meu amigo, o deputado Sócio, ainda é pastor. Imagina esse homem é pastor, o maior educado desse jeito. Porque todo pastor que eu conheço é educado. Tá, um pessoal educado é pastor, o primeiro pastor maior educado de toda a vida é Sócio. Então, perguntas para o deputado Sócio de Escavalcante, porque foi citado, e todos aqueles que serão citados, eu preciso da possibilidade da resposta. Senhor presidente, primeiro quero agradecer a vossa excelência e me somar aos elogios ao seu trabalho, à sua condução e repudiar todas as infâmias declaradas recentemente com relação a vossa excelência e o relator, proferidas pelo ilustre e nobre deputado Silvio Costa. Mas eu gostaria de, nesse meu direito de resposta, me dirigir ao deputado Silvio Costa com uma frase célebre. A arma, Silvio Costa, dos incompetentes e medíocres, é a calúnia, a difamação, os xingamentos. Vossa excelência não respeita nem sequer a fé dos seus colegas. Eu sou pastor sim, sou pastor lá na minha igreja, mas aqui eu estou legitimado pelos votos para estar em pé de igualdade a vossa excelência. Mas vossa excelência não aprende a respeitar a fé dos outros. A minha oração é para que algum dia, vossa excelência possa comungar da mesma fé que eu comungo. Aliás, está aqui o convite, nesta oportunidade, para a sua conversão a Jesus Cristo. Jesus Cristo que um dia se encontrou com um grupo de ladrões e não foi para eles com palavras elogiosas, não foi para eles com cargos, não foi para eles com oferecimento. Jesus Cristo foi para cima dos ladrões com um chicote. E é este o chicote que nós estamos aqui para um governo de ladrões. O chicote para esse governo é o impeachment já. Portanto, deputado Silvio Costa, respeite a minha fé, respeite a fé da maioria do povo brasileiro, que ou é evangélico ou é católico. Este é um país de maioria cristã. E vossa excelência insiste várias vezes, não é a primeira vez, só fiz isso aqui hoje, porque eu sou tolerante, eu sou cristão. Já é mais da primeira, da segunda e da terceira vez que vossa excelência vai atacar a minha fé por eu ser um cristão e um pastor. Respeite a fé alheia, lhe vai muito bem na vida e eu lhe desejo toda a sorte do mundo. E que Deus um dia, que vossa excelência tenha um encontro com Cristo, que é o único que é capaz de livrar o país dessa roubalheira e pilantragem que foi instaurada no... Obrigado. 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 Obrigado.